Lima Barreto foi um escritor de muitas faces. Todas essas faces lembram o Brasil, um outro Brasil. Lima Barreto era filho de um tipógrafo e de uma professora, ambos filhos de escravizados. Lima Barreto nunca escondeu o fato de ser um afrodescendente, ao contrário, num país em que temos uma maioria afrodescendente e ele é dos poucos escritores que trouxe para frente essa sua origem e com muito orgulho. Lima Barreto também se inventou na faculdade politécnica, era um péssimo estudante, mesmo assim foi seguindo o curso e fez a sua rede. Também se inventou cronista, um cronista do Rio de Janeiro, mas um Rio de Janeiro alargado, porque era um Rio de Janeiro do centro e dos subúrbios. E nessa sua função de cronista, ele também foi um imenso literato. Era uma literatura em trânsito, uma literatura de um Rio grande, uma literatura dos vários subúrbios e, sobretudo, do seu subúrbio, que era o subúrbio de todos os santos. Também foi um jornalista muito conhecido. Escreveu para revistas como a Fonfon, como a Careta, como o ABC. Nessa sua outra face jornalista, ele também foi anarquista, ou seja, um escritor a favor da língua do povo, contra o futebol, contra a mania que os brasileiros tinham de se inventar mais estrangeiros. Como ele dizia, se casou, sobretudo, com a sua literatura. Autor de romances incríveis, de triste fim de Policarpo Quaresma, em que ele questiona o nosso nacionalismo, recordações de escrivão Isaías Caminha, em que ele acaba com o jornalismo da época e fala do preconceito, e fala da discriminação, de Numa em Aninfa, em que ele ataca os nossos políticos, e de Clara dos Anjos, que é o seu romance mais suburbano, mais identificado com as mulheres e com problemas que as mulheres, sobretudo afrodescendentes, viviam no começo do século XX e ainda experimentam no Brasil. O momento em que nós precisamos refundar a república, pensar nos nossos critérios de democracia, nos nossos critérios de cidadania. E Lima Barreto é um autor essencial para os nossos momentos de agora. Na escola politécnica, é de praxe, de regra até, que todo filho, sobrinho ou parente de capitalistas, ou de bracers da fé, mais ou menos iniciado na cabala cremarística do Clube de Engenharia, seja aprovado. E todos eles, ignorantes e arrotando um saber que não tem, vêm para a vida, mesmo fora das profissões, a cujo exercício lhes dá direito o título. Criaram obstáculos aos honestos de inteligência, aos modestos que estudaram, dando esse espetáculo ignóbel de diretores de bancos oficiais, de chefes de repartições, de embaixadores, de deputados, de senadores, de generais, de almirantes, de delegados. E tem menos instrução do que um humilde contínuo. E, apesar de tudo, quase todos mais enriquecem, seja pelo casamento ou outro qualquer expediente, mais ou menos confessável. De 1897 a 1903, Lima Barreto foi estudante da Politécnica. Esse era um sonho do pai, o João Henriques, um tipógrafo, que queria realizar essa visão de que o filho seria um doutor. Mas os planos não deram muito certo. Lima Barreto jamais se formou, estudou com colegas que eram mais abonados, mais ricos, e sentiu pela primeira vez forte nele mesmo a questão da discriminação e se transformaria, nas palavras dele, num crônico. Ou seja, ia ano e passava ano e ele ia carregando as dependências. Por conta da doença do pai, João Henriques, Lima Barreto seria obrigado a largar a Politécnica, largar esse sonho, e passaria a trabalhar como amanuense na Secretaria da Guerra. Ele seria arrimo de família, mas nunca desistiria da sua literatura. O álcool me provocava alucinações, eu incomodava os outros, metia-me em casas de saúde ou no hospício, eu renascia, voltava, e assim levava uma vida insegura, desgostosa e desgostando dos outros. O Lima Barreto fez parte de uma geração boêmia, e bares como esse aqui eram lugares prediletos de sociabilidade do grupo de Lima Barreto. Primeiro se reuniu com os demais estudantes da Politécnica, formou um grupo, um grupo boêmio, e mais tarde, quando ele se transformou em um amanuense da Secretaria da Guerra, ele se reunia com colegas, funcionários públicos. Era a famosa confraria, o esplendor dos amanuenses. Eles diziam que ficavam juntos para discutir coisas sempre desimportantes. Eles frequentavam, sobretudo, o Bar Java, o Bar Papagaio, o Bar de Paris. No Bar Papagaio, diziam que até a ave era vista ébria e falando impropérios contra a Primeira República. Segundo as fofocas, houve uma ameaça de que prendessem o próprio papagaio. Isso nunca aconteceu, deve ter sido uma blague do grupo, porque foi um grupo boêmio e modernista. Modernista porque é contra a academia, contra o panasianismo, modernista porque tinham muito humor, tinham muita brincadeira, e modernista também no sentido de levar uma vida fora dos parâmetros estritos da boa ordem. Sou Atila, matei muita gente, e era só, saiu o major, mais triste ainda do que viver a toda vida. De todas as coisas, triste de ver, no mundo, a mais triste é a loucura. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observação, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui, pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez e nem chinelos ou tamanhos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça de vestuário que me é hoje indispensável. Dessa vez, não. O enfermeiro antigo era humano e bom. O atual é um português. Outro era arrogante. Deram-me uma caneca de mate e, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim como uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Lima Barreto foi internado duas vezes no Hospício Nacional, em 1914 e 1918, sempre no final do ano, na época do Natal. Ele não tinha problemas de alienação, o pai dele tinha, mas o que Lima Barreto tinha era que ele bebia e, nesse contexto, bebida e alienação entravam todos pela mesma porta, a porta do manicômio. Como a maioria dos internos, ele era afrodescendente, pobre, e entrou aqui por conta da bebida, em essência. Ele ficou dois meses, mas dois meses que custaram demais para ele, em que ele sentiu na pele os efeitos e os problemas desse mundo da loucura, e também dois meses em que ele percebeu, ele disse, a Constituição não é para nós, a Constituição é para um outro Brasil, para uma outra república. Essas eram as falácias da modernidade e as falácias da nova república brasileira. Em vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada e deve haver razão nisso, no sentimento que esse é a poder de nós. Quando ao vermos o louco desarrosar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém que vê por ele, interpreta as coisas por ele e está atrás dele, invisível.